Embora o governo federal tenha feito um acordo com os representantes dos caminhoneiros, nós sabemos que ainda há mobilização e paralisação. Nós estamos com a decisão do governo do estado de ingressarmos com uma medida judicial para garantir a circulação, o direito de ir e vir nas rodovias e principalmente garantir o abastecimento daquilo que é essencial para a população. Em razão disso, o governo do Rio Grande do Sul decidiu instalar um gabinete de crise coordenado pelo vice-governador José Paulo Cairoli, com a participação de diversas secretarias para nós ficarmos acompanhando os desdobramentos. O secretário da Fazenda está em Brasília participando da reunião do CONFAS junto com o governo federal para discutir as questões tributárias. Nós sabemos da situação difícil, nós não deixamos de ser solidários com a dificuldade, mas é importante que se olhe para os reflexos futuros, porque da forma em que está encaminhada a situação, além de alguns efeitos nocivos no presente, inclusive para a saúde humana, nós poderemos ter muitos fatos altamente prejudiciais. Por isso, é necessário que se aproveite esse período de abertura de diálogo para que nós possamos encontrar soluções definitivas.